Olá, voltamos com informações ao vivo da visita oficial do presidente Jair Bolsonaro ao Chile e vamos direto então a Santiago falar com a repórter Daniele Popov, ela traz para a gente mais informações, oi Daniele. Oi Renata, tudo bem? Olha só, agora a gente está dentro da sala onde será concedida a declaração à imprensa, como vocês podem ver ali atrás, os dois presidentes, Jair Bolsonaro e Sebastião Pinheira, eles vão assinar os atos nesta mesa aqui, vai ter pelo menos um ato será assinado, nós ainda não sabemos o teor desse ato e depois a declaração à imprensa será concedida logo mais ali atrás. Então a gente está aguardando, isso deve acontecer por volta de uma da tarde, essa é a previsão, lembrando que hoje o presidente Jair Bolsonaro, ele já passou por uma, já participou de uma cerimônia, uma homenagem ao libertador da pátria, considerado o libertador da pátria, Bernardo O'Higgins, num monumento que fica aqui perto do Palácio de la Moneda, é um complexo aqui de prédios históricos, monumentos históricos aqui em Santiago, no Chile, onde nós estamos nessa viagem, a primeira viagem do presidente Jair Bolsonaro a um país da América Latina, país que ele escolheu para fazer essa primeira viagem e que ele considera inclusive irmão, já falou isso nessas declarações que ele tem dado desde que chegou aqui. Então essa visita pode consolidar ainda mais essa parceria e proporcionar aí a realização de novos acordos, inclusive confirmar o acordo de livre comércio que foi assinado em novembro do ano passado, em 2018. Esse acordo precisa da reafirmação dos congressos dos dois países, então os dois presidentes devem fazer isso durante esse encontro aqui no Chile. Renata, então já está tudo a postos aqui, deve começar em breve, eu volto com vocês aí em Brasília. Obrigada, Daniela, pelas suas informações e lembrando que a gente vai transmitir ao vivo essa declaração à imprensa dos presidentes. Bom, e nessa sexta-feira o presidente Jair Bolsonaro participou de um encontro de cúpula com outros chefes de Estado sul-americanos. A reunião foi organizada pelo presidente chileno Sebastián Pinheira. Como resultado do encontro, foi criado o Fórum para o Progresso da América do Sul, o ProSul. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido pelo presidente chileno Sebastián Pinheira no Palácio de la Moneda. Outros chefes de Estado da América do Sul também foram a Santiago para discutir o futuro da região. Todos posaram para a tradicional foto oficial na frente do Palácio do Governo, que é a antiga Casa da Moeda do Chile, um prédio histórico, construção colonial que já foi bombardeado e reconstruído. Na agenda, a renovação e o fortalecimento da região sul. Oito países apoiaram o documento final. A Bolívia, o Uruguai e o Suriname participam das negociações apenas como observadores. A declaração assinada dá início de fato ao ProSul, que vai coordenar uma integração, um desenvolvimento mais efetivo aqui dos países da América do Sul. A estrutura será mais ágil e flexível com respeito à democracia, à liberdade e aos direitos humanos. Queremos que este foro tenha um compromisso forte e claro com os princípios da liberdade, da democracia e do respeito aos direitos humanos. O Chile vai ocupar a presidência pró-tempore do grupo por 12 meses, que depois será transmitida ao Paraguai. A criação do ProSul foi um dos objetivos da visita oficial do presidente Jair Bolsonaro ao Chile. O nosso sul foi praticamente extinto no dia de hoje, né? Falta prática. E a ProSul está aparecendo. Nós não podemos admitir que as políticas dos países aqui sejam movidas por ideologia. Olha, e na quinta-feira, ao chegar a Santiago no Chile, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva à equipe da TVNBR, que o acompanha nessa visita oficial ao país. O presidente falou sobre a criação do ProSul, Fórum para o Progresso da América do Sul e também sobre as relações comerciais entre Brasil e Chile. Vamos ver. O que nós queremos é fortalecer os valores da liberdade, da democracia, do bem-estar, do livre comércio, do respeito à família. É isso que nós buscamos nessas viagens. Além de outras coisas, a minha comitiva é pequena. Não viemos tratar especificamente muitos negócios aqui no Chile. Acabei de vir numa viagem muito produtiva nos Estados Unidos. Agora, até pela proximidade aqui, obviamente, teremos mais encontros comigo, com a minha equipe e com a equipe do Pineira. E qual é a expectativa do senhor com relação a essa viagem, essa relação? O Ministério das Relações Sérieures, por exemplo, disse que essa viagem agora vai restabelecer, vai reafirmar a relação entre Brasil e Chile. Qual a expectativa do senhor? É a melhor possível. Eu sempre fui admirador do Pineira, ele não me conhecia, desde o primeiro governo dele. Achei muito positivo, porque o Cone Sul, a América do Sul indo bem, o Brasil vai bem. Sabemos que somos a maior economia da região, mas é muito bom quando seus vizinhos vão bem. E, basicamente, hoje em dia, com o mundo globalizado, um depende um pouco do outro. Então, a expectativa é a melhor possível. Eu encontro aqui de amigos, pode ter certeza disso. O senhor reafirma a importância do acordo de livre comércio que foi assinado no final do ano passado, em novembro, com o Chile? É importante para nós. É um país que não faz divisa conosco, mas as distâncias cada vez diminuem mais no mundo todo. E, no que for possível, ampliarmos isso daí. Sabemos que sempre vão ter algum problema, um país que é um protecionismo um pouco mais aqui, outro acolá. Mas nós vamos buscar o livre comércio, isso no M&TD, que vai fazer as nossas nações progredirem. E, ainda em relação ao ProSul, Fórum para o Progresso da América do Sul, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que o acompanha nessa viagem presidencial, disse que falou sobre a importância da coordenação e cooperação regional. Na reunião dos presidentes sul-americanos, nós gostamos muito da ideia chilena, que o Chile está conduzindo com grande empenho, e aderimos a ela, de substituir a Unasul, que é um organismo que já não faz sentido, um organismo falido, porque foi capturado por uma agenda, e nasceu já com visto de origem, uma agenda que, no fundo, não era de integração, era de desintegração dos países e da criação de um bloco completamente diferente, e substituir isso por um organismo que reflita a realidade de hoje, um organismo mais leve, que realmente se dedique a iniciativas específicas, concretas, entre os países da América do Sul, que poderão ter várias formas e vários setores, seja integração física, que era um pouco a expectativa que a Unasul fizesse, eu sempre digo que a Unasul durou não sei quantos anos, nunca abriu um quilômetro de rodovia, então tentar ter programas específicos, por exemplo, integração física, mas várias outras coisas, diálogo político, inclusive, etc., mas, sobretudo, continuar tendo um instrumento sul-americano. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou então ao vivo com a declaração oficial dos presidentes Jair Bolsonaro e Sebastián Pinheira. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.